E aí, beleza? Alan Rocha do canal Confraria do Batera. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e dá o joinha, beleza? Bom, o vídeo de hoje é muito legal, por quê? Porque é destinado aos bateras iniciantes que têm dúvidas. O que estudar, né? O que são os rudimentos? Pra que servem os rudimentos? O que são os 40 rudimentos? Enfim. Hoje eu vou te falar os 5 principais rudimentos, que com esses 5 rudimentos, você vai ter a base, você vai ter o alicerce pra estudar o que você quiser na bateria, porque eles são a base de tudo, né? De tudo que a gente acaba estudando, independente do grau de dificuldade. Então, eu, Alan, enxergo como os 5 pilares, né? São os 5 rudimentos principais pra você conseguir dar um passo além na bateria, né? Então, você precisa ter essa compreensão da base. Nenhuma casa se constrói sem um bom alicerce. Esses 5 rudimentos vão ser o seu alicerce, beleza? Então, o primeiro, toque simples. O segundo, toque duplo. O terceiro, os paradidos. O quarto, os flans. E o quinto, drag. Então, eu vou dar o exemplo aqui na caixa de cada um desses rudimentos. E aí, você tenta reproduzir aí, tá bom? Na tua batera. E você vai estudando, começa com BPM baixo e vai aumentando aos pouquinhos, tá bom? Então, aqui é pra você compreender e entender o que são esses 5 rudimentos. Vamos lá? Então, primeiro, toque simples. Como o próprio nome já diz, são toques alternados. Vai ficar desse jeito. Agora, vamos para o segundo rudimento. O toque duplo. Então, são dois toques em cada mão. Agora, são os paradidos. O que significa o paradido? O paradido, né? Pá, pá, são toques alternados, né? Pá, pá. E o dido, são toques duplos. Pá, ra, di, dou. Pá, ra, di, dou. Então, tudo que você vê, às vezes, em exercícios, tudo que tem dido, isso significa um toque duplo com a mão, né? Aí, exemplo, paradido, dido. Pá, ra, di, dou, dido. Então, tudo que for dido é toque duplo, beleza? Mas agora, nós vamos ver o paradido. Vamos ver? Pá, ra, di, dou. Bom, agora vamos para o nosso quarto rudimento, o flan. Qual é a estrutura do flan? Nós vamos dar dois toques quase que simultaneamente, tá? Mas eles não são simultâneos. Então, vai dar uma sensação de estalo, né? Uma sensação de dois toques assim, bem rápidos mesmo, bem colados um com o outro. Naturalmente, uma mão vai ser um toque mais fraco e a outra vai ser um toque mais forte. Então, quando você ouve falar flan de mão direita ou flan de direita, é porque a acentuação vai ser com a mão direita e o toque fraco com a mão esquerda. Se for flan de mão esquerda, flan esquerda, você acentua com a mão esquerda e toque fraco com a mão direita. Então, vai ficar desse jeito. Percebe como uma mão sobe mais, né? E a outra fica bem perto da pele. É assim que se faz o flan. É assim que se faz o flan. E por último, nós temos o quinto rudimento, que é o drag. O drag, ele vem de uma apojatura. O que é uma apojatura? São notas minuciosamente executadas antes de uma nota mais forte. Então, nós vamos dar dois toques bem sutis e logo em seguida vem um acento. Então, esse é o drag, né? Ele até transmite um pouco como sai mesmo na voz, né? Drag. Então, o som ele vai dar essa impressão. Então, vamos ver como fica? Certo? Certo? Os cinco rudimentos, você vai ter base pra fazer tudo na bateria, né? Então, você pode distribuir cada mão em uma peça da bateria. Você pode fazer a mão direita no surda, a mão esquerda na caixa. Pode fazer só no tom 1, no tom 2. Enfim, são infinitas as possibilidades. Porém, esses cinco rudimentos, eles são a base de tudo que nós estudamos na bateria, tá? Então, é fundamental você saber isso, né? E você estudar também pra cada vez mais você tá aperfeiçoando a execução deles, né? Bom, se você ainda não conhece o meu trabalho, eu tenho um curso de bateria com mais de 200 aulas. Então, se você quiser evoluir na bateria, se você quiser estudar realmente com propósito, vai aqui na descrição que você vai encontrar o link. Eu também tenho materiais gratuitos. Tenho e-book, tenho um mini apostila, tenho um mini curso de bateria. Enfim, tudo gratuito. Você também encontra aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, aciona o sininho, dá um joinha. Deixa aí seu comentário, o que você achou desse vídeo. Coloca aí nos comentários também se você conseguiu executar. Se você não sabia o que eram os rudimentos e agora você sabe. Enfim, vamos interagir, vamos conversar. Beleza? Então é isso daí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.